Na senda evolutiva, nós vamos trilhando o caminho da vida. Primeiro, agradecendo pela permissão de aprender e de se aprimorar. O amor é o que permeia a existência de todos nós. Ainda seres imperfeitos, mas confiantes, que na necessidade de crescer e nos aprimorar, primeiro vem o amor, depois o amor também. Na verdade, o amor nos leva ao encontro de todos nós, vivendo a experiência de habitar um corpo material. Como é bom a gente reencarnar nesse planeta escola ou em outros planetas. E nós temos sempre a missão de evoluir. Nesse degrau, nesse patamar que nós estamos, sempre evoluir, sempre aprender, sempre servir. E no caminho que nos conduz à evolução, não podemos nunca nos esquecer de nossa divindade. A luz que anima toda a existência fruto da criação. É, é primordial que a gente jamais esqueça que somos uma centelha da criação. E na luz que em todos nós brilha, vamos praticando o amor. Como é bom a gente saber que nós somos um pedacinho do pedação. Como é bom a gente saber que, de repente, você olha um ser e diz mas não é possível aquele ser. Mas, hoje eu estava conversando com um paciente e ela me falou assim, mas você não acha que, mesmo aquele ser que parece que não liga para as pessoas, aquele ser tem amor dentro dele, né? Aquele ser ama o filho, ama a filha, ama seus parentes. Então, ele tem amor. Ele só não conseguiu ainda expandir esse amor para as outras pessoas. Nós estamos ainda naquele amor, né? Eu só gosto da pessoa que gosta de mim. Eu só elogio a pessoa que também me elogia. Nós ainda não conseguimos, né? Não olhar o pior. É gozado, né? Eu estava conversando com os Aron, semana passada, e eu disse assim, Nossa, por que, às vezes, você olha para a pessoa e o que vem primeiro é o defeito? Né? O que vem primeiro... Não, eu não gosto dessa pessoa porque essa pessoa é muito fofoqueira. Quer dizer, o que vem primeiro é o que você acha da pessoa que é fofoqueira. E aí eles disseram assim, sabe o que acontece? Nós estamos vivendo a era do espelho. Então, aquilo que você vê no outro é o que você tem em você. Então, é como se você, quando olhasse para o outro, você olhasse um espelho. Aí eu... Não, mas... É, é. Então, essa era do espelho é para a gente realmente... a gente aprender a praticar o amor. Ao invés de você olhar para a pessoa e ver, de repente, aquilo que você não gosta, aquilo que você detesta, é para que você aprenda a praticar o amor, não fazendo mais distinção entre as pessoas. É, 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 é